Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar aqui para vocês mais uma aula de estatuto dos servidores públicos do município de São Gonçalo, é a Lei 050 de 1991, tá bom? Então, vou deixar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui os nossos contatos, destaque aqui é o nosso grupo do Telegram, se você ainda não faz parte do nosso grupo, o link vai estar na descrição do vídeo, entra no nosso grupo do Telegram, lá você vai ser atualizado aí de todas as nossas novidades em primeiríssima mão, tá bom? Pessoal, nós temos vários materiais aí para esse concurso, noções básicas de políticas educacionais, temos material para a área administrativa, temos vários materiais para educação, são diversas questões comentadas para você treinar para a sua prova, você pode ver lá no nosso site os nossos materiais, tá? E também tem ali o link para aquisição deles do PagSeguro, está na descrição do vídeo. No final da aula eu vou explicar um pouquinho mais sobre os nossos materiais para você que estiver interessado, tá bom? Então, fica com a gente até o final, que aí eu vou falar um pouquinho dos nossos materiais com você, ok? Gente, nossa última aula a gente entrou nas formas de vacância, tá? Essa é a nossa aula 9, se você ainda não assistiu as outras 8 aulas, vai aparecer um cardzinho para você ir lá, assistir, pegar a sequência, tá? para você não ficar perdido, porque algumas coisas que eu vou falando aqui, eu já expliquei em aulas anteriores, aí de repente se você não assistiu as outras aulas, dependendo do seu nível de conhecimento de leis locais, municipais, você pode ficar um pouco confuso. Então, eu acho altamente recomendável que você comece desde a primeira aula e vai vindo na sequência comigo, para ficar aí a par de tudo que vai ser dito, tá bom? E nas formas de vacância, a gente tinha visto que uma das formas de vacância, ou seja, uma das maneiras pelo qual um cargo público, ele é colocado vago, né? Ele fica disponível para ser ocupado por uma outra pessoa, né? Então, tá aqui o João, né? João, ele é técnico de apoio especializado da prefeitura, tá? Técnico de apoio especializado. Então, um dia, João vai e decide largar o serviço público, tá? Decide que quer fazer alguma coisa diferente e ele pede a sua exoneração, tá? Então, quando esse João, que é uma pessoa física, é exonerado, tá? Esse cargo aqui fica vago, é uma vacância, tá? Por isso que a exoneração é uma forma de vacância. O cargo dele fica disponível para ser ocupado por outra pessoa física, tá? Que vai ser uma pessoa que vai fazer o concurso. Se você está fazendo um concurso, para ocupar cargos que venham a ficar vagos, tá? Na administração municipal, ok? Então, vamos falar da exoneração? Como é que funciona esse negócio de exoneração, né? Vamos lá. É o artigo 36 e 37 do seu estatuto, tá? Na última aula, eu esqueci de dizer, eu começo no artigo 35, depois eu pulo para o artigo 38, né? Por quê? Porque eu quis fazer ali, primeiro, falar da questão da vacância, como é que ela ocorre, a partir de quando o cargo é declarado vago. E agora que eu queria entrar com vocês é na exoneração, que fica no 36 e 37. O estatuto de São Gonçalo, ele é meio bagunçado, tá? Não sei como é que é o município, né? Mas o estatuto dos servidores, ele tem uma arrumação bem bagunçada. Poucas vezes eu estudei um estatuto tão confuso, né? Em matéria de arrumação de tópicos, como é o estatuto de São Gonçalo, tá? Ele pega uma só, olha, ele fala do provimento, aí fala de pós-exercício, aí daqui a pouco ele tá falando de vacância, daqui a pouco ele vai falar de formas de provimento. É meio bagunçado. Então, para trazer essas aulas para vocês, eu tô tentando dar uma arrumada, tá? Então, por isso que às vezes você vai ver, eu pular um artigo, pular um inciso, depois eu venho com ele em outro momento, porque eu tô tentando arrumar por tópico, tá? Que eu acho que fica mais fácil entender. É isso? Então, vamos lá. Artigo 36 diz, a exoneração de cargo efetivo dá-se a pedido do servidor ou ex-ofício. O que é o ex-ofício? Ex-ofício é por um desejo da administração. A administração vai lá e exonera o cara, tá? Então, a pessoa pode ser exonerada porque ela quis, porque ela pediu para ser exonerada, ou ela pode ser exonerada porque a administração desejou, ou por uma questão que a gente vai ver agora, quais são as possibilidades, as situações onde a própria administração vai lá e, ó, desliga a pessoa no cargo, tá? Exonerar é como se fosse um desligamento no cargo, tá? Exonerar, preste atenção, exonerar, tá? Exonerar e demitir, eu vou botar aqui, ó, vou até apagar aqui a setinha. Exonerar e demitir, gente, olha, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Demissão, demitir, normalmente é uma punição disciplinar. A pessoa fez algo errado, ela vai responder um processo e ela vai ser desligada, vai ser demitida do cargo. É como se ela estivesse sendo punida, nem tanto que quando a pessoa é demitida, durante um período ela não pode ocupar outro cargo, ela não pode fazer um outro concurso. Ela fica, é tipo, é fora, punida, expulsa da administração por um período, tá? Exonerar, não. Exonerar é por outras circunstâncias que não necessariamente são punições, é apenas por algumas questões administrativas e funcionais. Vamos lá. Então, vamos lá, o servidor estável, né, o cara que fez concurso público, ele pode se exonerar a pedido, ele quis sair, ele não vai pedir demissão, ele vai pedir exoneração, ok? Ninguém pede demissão, e demissão é sempre a administração que faz, porque é punição. Ninguém pode pedir para ser punido, né, mas ele pede para ser desligado, para ser exonerado. Ou, no caso, a própria administração de ofício, no caso, pode fazer. Quando é que a administração pode exonerar alguém? Vamos lá. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. A gente falou sobre o estágio probatório, então o servidor foi lá, ele não atendeu aqueles requisitos, ele não fez por onde continuar ocupando aquele cargo, e aí no final do estágio, ele é considerado inapto para o cargo, e aí a administração vai lá e desliga ele, exonera ele. Isso, olha gente, dificilmente acontece na prática, é muito difícil mesmo alguém ser exonerado assim, mas eu, particularmente, nunca vi um caso desse na real, mas a lei diz que é possível de acontecer, tá bom? Outro, ó, quando, tendo tomado posse, o servidor não assumiu o exercício do cargo estabelecido. Então, lembra que a gente falou que o servidor, ele passa, né, o cargo, a investidura no cargo é a partir da posse, que é quando você for lá na administração, apresentar os seus documentos e assinar um termo de posse. A partir daquele momento, você já é funcionário, tá, da administração, você já ocupa o cargo, o cargo já é seu. E aí você tem um prazo para entrar em exercício, você tem um prazo para começar a trabalhar, para ir lá no seu posto de trabalho e dizer, olha, tô vindo aqui, aí você vai apresentar um papel que eles vão te dar, e você vai ser recebido pelo seu chefe, né, imediato, e ele vai te auxiliar para que você comece, de fato, a trabalhar. Se você tomar posse, e depois desse prazo, você não tomar, você não entrar em exercício, pô, o cara tomou posse e sumiu, aí a administração vai lá e exonera, tá, aí vai lá e exonera, tá bom? Então, quais são as duas condições para o servidor efetivo ser exonerado da administração? Primeiro, quando ele não passar o estágio probatório. Segundo, quando ele não entrar em exercício, tá, ele não entrar em exercício no cargo, aí ele é exonerado. Ah, professora, mas se ele não tomar posse, ele for nomeado e não tomar posse? Apenas a nomeação é feita sem efeito. Mas aí não vai ser exonerado porque, teoricamente, ele ainda não ocupa o cargo. Entenderam, gente? Vamos lá, você é nomeado, você não toma posse, aquela nomeação se torna sem efeito, e aí eles vão nomear um outro. Mas você não é exonerado, tá, por quê? Porque você ainda não ocupou o cargo. Quando você ocupa o cargo? Na posse. Agora, você é nomeado e toma posse. O cargo é seu. Aí, se você não entrar em exercício, o que vai acontecer? Aí você vai ser exonerado, tá? Mesmo assim, nunca ter trabalhado, mas apenas por ter tomado posse, já é caso de exoneração, tá bom? Que não é punição, é apenas um desligamento natural da administração, tá bom? Artigo 37 diz, a exoneração de cargo em comissão, lembra do cargo em comissão? A gente tem um provimento efetivo e a gente tem um provimento em comissão. Não é isso? Provimento efetivo em comissão. Efetivo é o cara que é concursado, tá? Que vai lá, toma posse e torna estatutário, estável, tá? Comissão é aqueles cargos que é de livre nomeação. Então, não necessariamente a pessoa precisa ser concursada para ocupar. É aqueles cargos de confiança, um assessor, né? O assessor de um parlamentar, ele que está em cargo em comissão, né? É uma pessoa que trabalha numa função de chefia. Por exemplo, a direção de uma escola, normalmente é um cargo em comissão, tá? Pode ser ocupado por um servidor, mas também pode ser ocupado por um não servidor. Aí vai de acordo com as regras de cada carreira, ok? No caso, o cargo em comissão, da mesma maneira que o prefeito pode acordar hoje de nomear a pessoa para aquele cargo, ele pode acordar no dia seguinte e dizer assim, ai, me arrependi. Aí ele vai lá e exonera, tá? Então, é a juízo da autoridade competente, tá? Não precisa ter um motivo. É apenas um juízo dela. Ela desejou fazer, ela vai lá e deslita, tá? E também é a pedido do próprio servidor, claro. A pessoa não é obrigada a ocupar o cargo. Se ela não quiser mais, ela pode ir lá e pedir para ser exonerada e acabou, tá bom? Então, isso aí fica ligado até nas coisas que estão acontecendo no Brasil, olha. Recentemente, como está tendo confusão, né? No meio do executivo brasileiro, né? Do governo federal e tudo mais, em relação a essa questão de exonera, nomeia, né? Como está tendo uma briga no Brasil por causa disso. Se ele pode exonerar, não pode? Ele pode nomear, não pode? Como é que funciona isso, né? Então, isso também acontece no município. Claro que, né? No governo federal é o presidente, no município é o prefeito. Então, é só essa modificação aí, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Olha só. Vamos julgar alguns itens, ó. Julgue os itens indicando se estão certos ou errados. Vamos ver esses três itens aqui. Quais deles estão certos e quais estão errados. Vamos lá. Item 1. Vamos ver se essa frase, de acordo com o que a gente estudou, se ela está correta ou não. Vamos lá. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á apenas a pedido do servidor. E aí, gente? Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Não é apenas. Ela pode ser a pedido do servidor e pode ser ex-ofício. Não é isso? Ela vai lá. Olha aqui. A pedido do servidor ou ex-ofício. Ok? Ofício. Ok? Eu não faço a confusão, tá? Vamos lá. 2. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, o servidor será exonerado. Ó. Correto, não é isso? Correto. Ele pode ser exonerado simplesmente porque ele não passou no estágio probatório. 3. Quando o cargo for em comissão, a exoneração poderá ser a juízo da autoridade competente. Se for em comissão, pode ser a juízo da autoridade competente? Pode, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho errado. Aqui eu tenho certo. Aqui eu tenho certo. Tranquilo? Gente, deixa eu mostrar pra vocês rapidinho o nosso material. Nós estamos aqui, ó. O material para o pessoal. Todos os cargos, tá? Noções básicas de políticas educacionais. São 95 questões comentadas por apenas 20 reais. Temos também o nosso material para o pessoal que vai fazer técnico de apoio especializado. da área administrativa. São muitas matérias, muitas questões, todas comentadas, todas elas comentadas. Você pode comprar esse super combo por apenas 80 reais. Tá bom? Pessoal da educação, a gente tem vários materiais avulso e temos dois combos. Tem o combo nível médio, que é 50 reais, e o combo nível fundamental, que é 50 reais. Nesse combo só não vai estar a parte de lei orgânica, porque foi o material que a gente colocou depois, tá? Você não vai encontrar esse material. Gente, se você quiser adquirir nosso material, você pode ir lá no nosso site, expressoconcurso.com.br, tá? Comprar, lá na mesma hora você vai poder baixar o material, ou comprar pelo PagSeguro. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode pagar lá com o boleto bancário, tá? Boleto bancário. Isso também, se você quiser fazer transferência ou depósito bancário, você pode entrar em contato aqui pelo nosso zap, falar com o professor Magno, ele vai te orientar, tá bom? Só um detalhe, pelo nosso site, a partir de 50 reais você consegue fazer parcelamento em três vezes no cartão de crédito, tá bom? Então, vai lá no nosso site, dá uma olhada lá nos nossos materiais, vê lá como eles podem estar te auxiliando aí no seu estudo, tá? E acima de tudo, estuda que a vida muda, tá bom? Um beijão, fica com Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de curtir essa aula e incentivar, tá bom? Beijão, gente. Fica com Deus.